Estas a gravar? Sim Ok, ok, ok É sempre o que eu disse É sempre a falar Que sou eu mesmo Não há confusão É sorriso sem cabare Porque cabare Quando falo de cabare Você vai pra casa É verdade Estou com o meu nigga aqui Estou com o meu nigga aqui Ao lado que vem da Bera Pra Mapote é maravilha Ele merece muito Trabalha com essa grande figura aqui Ele vai se apresentar muito bem Como se chama o meu irmão Ele fala de filho Filho do povo Filho do povo Meu Deus do Senhor E eu sou filho de quem? Sou filho do povo também Por que você está aqui hoje em dia Por que você está aqui no mundo desse vídeo? Eu estou aqui no serpétuo Com a da Kalip Me receberam muito, muito, muito Não esperava Mas estou aqui já a engordar Com as conversas deles Mas mesmo assim Estamos aqui pra dar grande show de Kalip O que vai esperar nesse momento? Vai esperar de ver os Kalip Pra dar grande show Show Seriamente Mas muito escolhida Super 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 Exatamente Pra se sentir com uma boa forma Comfortável Exatamente Meu Deus do Senhor Meu Deus do Senhor Muito obrigado Muito obrigado Camarame Que faça o trabalho seu Muito obrigado Que a Kalimando Estamos aqui no serpétuo A gente vem pra ultimare Pra cumprir a nossa missão Esse que é muito bom Esse que é muito bem Estar com uma régua Com a amiga Estar com um problema Com o povo Que sempre admira o nosso trabalho dia a dia Esse que é vida Esse que é bom Aleluia Aleluia pelo abraço Muito caramba Muito caramba De coração Com o Camarame Muito obrigado a ele É contigo Com o Camarame